Eu, eu ouvi com as prostitutas Ele fez milagres que têm autorização do sacerdote E eu o ouvi condenando os ricos e os chamando de injustos Falou também que destruiria o tempo e o tempo destruiria em três dias Nada respondes o que este depõe contra ti Eu te conjuro pelo Deus vivo Quem nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus Tu o dissestes Entretanto, eu vos declaro que as minhas obras dão testemunha de mim Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu pai Eu não acredito nos homens Pois já os conheço muito bem Sei que o amor de Deus não está entre vós Profetiza-nos, ó Cristo Quem é que te bateu? Não vais falar? Eu vim em nome de meu pai Nós não quiseram me receber